Usando Xanax pra minha mente ficar leve Querem saber o que tem dentro do meu corpo Pegue bem, vê se esses remédios te servem Eu vendo os comprimidos só porque eles querem Uma puta europeia, mano, tipo a Dolphine Belly Porra, ela sabe que é o de ela, ela já me segue Nessa puta do mal que é que eu mencione no stories Ela quer maconha, ela quer também meu pódio Vai te avessar, não me foge Eu tô com mano, eu tô com mano E esse remédio é forra, eu já tô louco Eu sei que eles copiam e não é porra A minha estética é diferente, eu sei que eu tenho um olho amoso Tô olhando torto, eu sou que inglês guardado no meu corpo Eu tomei tantos comprimidos, deu um enjôo Zope, dei o Rupinol, Xanax, talvez eu morro Taquei tudo na Codem pra eu ficar de boa Batendo na bunda da puta que ecoa Ando trabalhando, eu nunca tô à toa Usando Xanax pra minha mente ficar leve Querem saber o que tem dentro do meu corpo Pegue bem, vê se esses remédios te servem Eu vendo os comprimidos só porque eles querem Terem uma puta europeia, mano, tipo Delphine Belly Porra, ela sabe que é o de ela, ela já me segue Essa puta do mal que é que eu mencione no stories Ela quer maconha, ela quer também meu pódio Vai te avessar, não me foge Eu to com mano, eu to com mano E esse remédio é forra, eu já to louco Eu sei que eles copiam e não é porra A minha estética é diferente, eu sei que eu tenho um olho amoso Tô olhando torto, eu sou que inglês guardado no meu corpo Eu tomei tantos comprimidos, deu um enjôo porra Eu tomei tantos comprimidos, já naqui talvez eu morro Taquei tudo na Codem pra eu ficar de boa Batendo na bunda da puta que ecoa Ando trabalhando, eu nunca tô à toa Tchau